Olha quantos móveis lindos e com qualidade, hein? Esperando por você aqui na Bom Preço, Eletromóveis. E é claro, tudo com bom preço. Vem pra cá, vem aproveitar. Olha a variedade de estofados, tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Você vai se surpreender porque realmente aqui o preço tá bom. Quer exemplo? Você vai comprar um conjunto de estofado. Esse aqui, né, Valmeira, ele tem opções de tecido, outras opções de tecido? A porta entrega que temos disponível é essa cor. Ele é em suede, legítimo, de R$ 1.990 por apenas R$ 1.199. R$ 1.199. Aí você já aproveita e leva também aquela estante ali. Olha só que grandona. Por quanto? Estante Home Teeter de R$ 1.799. Também está na oferta de hoje do Shop Tour por R$ 1.199. Também pelo mesmo preço. Olha só que bom. Pode parcelar esse valor? Pode, 10 vezes sem juros. O estofado também? Também, também. Tudo aqui em 10 vezes sem juros? Tudo, na loja inteira. Olha como está fácil, é só você correr e aproveitar, deixar sua casa completinha agora no Natal. República Argentina, que número? R$ 2907. Telefone? R$ 3345-2864. Tem estacionamento para você, bom preço. Isso, eletromóveis.